Oi pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje nós vamos compartilhar com vocês como que a gente faz, olha, o nosso pão de fermentação natural, né? O nosso pão de levain e esse daqui é outro pão, que eu tô gravando essa introdução num outro dia, né? Então, sempre tem esse pão, toda semana tem um ou dois pães desse, que a gente tá viciado nesse pão, ele é muito gostoso mesmo, a gente não tá querendo comer outro pão, então, como tá fazendo parte da nossa rotina, resolvi trazer aqui no canal pra vocês verem. Não é bem um tutorial, porque eu acredito que um tutorial ficaria, tipo, uma hora de duração, mas se vocês quiserem o tutorial desse pão, a gente pode trazer, eu vou conversar o meu marido, né, da gente fazer o tutorial dele, se vocês pedirem muito aqui nos comentários. E também se vocês clicarem muito no gostei e se inscreverem aqui no canal, que daí eu vou saber realmente o que vocês querem, porque realmente é um pão que, não é que ele é cheio de segredos, né? Mas ele tem vários passos e várias dicas, assim, que a gente pode passar pra vocês conseguirem fazer esse pão. Não é difícil, só tem alguns passos, né, que a gente precisa seguir. Então, o vídeo tá um pouquinho longo, então vou parar de tagarelar e vamos lá, bora começar o vídeo de hoje. Esse é o fermento natural, chamado de massa madre. Levain. Levain, é verdade, a gente fala levain. Ele é feito só com farinha, água e tempo. Esse daqui tem seis meses de idade, que a gente vem cuidando dele. Agora a gente vai alimentar ele. Então, no dia anterior a gente alimenta ele pra, no dia seguinte, fazer o pão. Daí o pão vai ficar pronto amanhã ou depois de amanhã? Dá pra fazer, vai ficar pronto amanhã. Vai ser assado amanhã, né? À noite, vai dar seis. Existe uma proporção. É que o pessoal costuma medir. É que eu já não meço mais. Já tá familiarizado, né? Já seis meses mexendo. É, mas se você for fazer 50 gramas, se você for usar, no caso, já tiver o fermento, eu aconselho fazer a proporção de um, dois, três. Por exemplo, você pega 30 gramas do fermento, pra 60 gramas de água, pra 90 gramas de farinha. Então agora eu vou colocar a farinha, tá? Tem a proporção que eu já falei que é um, dois, três. Então, se for fazer com 30 gramas, você vai usar 30 do fermento, com 60 gramas de água e 90 gramas de farinha. Se for fazer com 50, vai fazer 50 com o fermento base, com a massa madre. Depois, 100 gramas de água e 150 de farinha. Aí depende o tanto que você for utilizar. Nós vamos utilizar amanhã, pra fazer um pão, em torno de 250 gramas. A gente não mede mais, porque já tá acostumado. Então, por isso que a gente não tá usando a balança agora. E aí, quem não tem balança, pode pegar uma medida assim, assim é grande, né? Mas pode pegar uma xícara, pode pegar uma xícara, né? É, qualquer medida. É só você... É se adaptar. É, fazer um, é um por dois por três. Então, eu falei pra vocês da questão do tempo, né? Então, quando você... Bom, se vocês quiserem, a gente... Que a gente faça o vídeo ensinando como começar um fermentinho desse do zero, deixa bastante aqui nos comentários, bastante gostei, pra eu saber o que vocês querem. Que aí, daí a gente vem fazer direitinho como começar um fermento desse daqui. Então, sempre que vai fazer o pão, você alimenta ele. Não é que você vai misturar água com farinha hoje e esperar seis meses, né? Aquela hora eu falei e ficou parecendo isso. Você vai ter sempre que alimentar ele. Quando é no comecinho, quando ele é um bebezinho, todos os dias você vai alimentar ele. Você retira uma parte e alimenta ele. Durante vários dias. Daí ele vai fermentando e virando um fermento. Ó. Então, como que ele tá alimentando? Com aquela proporção que ele falou. Água, farinha. É, aqui no caso, se a pessoa já tiver com o fermento, que ele já tá desenvolvido, a pessoa consegue fazer esse procedimento aqui de alimentar e usar quatro horas após, tá? Não precisa esperar de um dia pro outro. É que pra gente fica bem prático, né? É, pra gente agora pelo horário. É, tá bem tarde já. É, 23 horas. Então, amanhã cedo a gente já vai fazer o pão. E assim, tem vários vídeos na internet do pessoal fazendo, né? Ensinando como se faz do zero. E quando eu fui fazer, fui aprender, né? Então, eu tentei uma vez e não gostei muito do resultado. E depois eu falei, não, vou fazer isso. Peguei, vi, li bastante, assisti alguns vídeos. E peguei um pouco de cada coisa, de técnica que o pessoal usa. E segui, montei uma minha mesmo. A gente vai aprimorando. Vai pegando um pouco aqui, um pouco ali. E vai vendo que dá mais certo. Porque cada farinha, às vezes uma farinha que você muda já dá uma diferença. O clima também. O clima, é. O clima principalmente, né? Porque ele tem uma temperatura que é, se eu não tô enganado, é de 23 a 29 graus. Que é a temperatura ideal, tá? Eu não sou especializado, nada, de fazer isso. Não, a gente faz o nosso pãozinho caseiro. Foi uma descoberta nessa quarentena. A gente começou a fazer e se encantou. Porque fica um pão muito saboroso. E mais saudável, né? E saudável. E é um ritual, gente. Você faz o fermento do zero. Daí faz o pão. E o cheiro, gente. É um cheiro. Quando eu via os vídeos das pessoas falando do cheirinho desse pão. Eu falava, gente, mas qual que é o cheiro desse pão? Bom, gente, é um cheiro muito cheiroso. Dá muita fome na hora que sai o pãozinho. A casa toda fica perfumada e a gente fica desesperado pra comer alguma coisa. Aí o vidro a gente trocou, mas não há necessidade de trocar toda vez. É que como já fazia um tempinho, ele começa a ficar com as paredes um pouco mais difícil de limpar. Mas não tá embolorado, nada disso. Porque se embolorar, você tem que jogar fora. Por isso que é importante você fazer alimentação correta. Usar uma água de boa qualidade, né? Se você não souber a água que você tá consumindo aí pra fazer. Se não souber a qualidade dela, é melhor você ferver. Pra depois utilizar. Você vai ferver e esperar esfriar, né? Depois que você vai utilizar. No caso, essa água aqui que eu tô usando, mesmo ela sendo água mineral, eu preferi ferver ela mais cedo. Então, eu fervi e ela já tá fresca na temperatura ambiente. Ó, o jeito que eu gosto da textura dele é nessa textura aqui, ó. Pronto, agora ele vai ficar aqui, descansando. E ele provavelmente vai fermentar, vai subir. Depois ele desce. Daí amanhã a gente volta pra mostrar o pão. Agora eu vou pegar 200 gramas de farinha. Reservar ela. 300 gramas de água, tá? Eu misturo aqui. Pra deixar descansar um pouco. Em torno de 20 minutos. 30 minutos. De 20 a 30 minutos. Pronto, agora eu misturei, já. Misturei bem. A água com a farinha. E vamos deixar aqui descansar por 30 minutos. Ó, aqui já ficou 30 minutos descansando, tá? Vou colocar 250 gramas do fermento maçamado, né? Ou levando. Aqui, gente, olha. Ele ficou a noite toda. Olha que coisa mais linda, gente. Eu sempre fico encantada com esse fermento. Além de ser gostoso de comer, ele é gostoso de fazer. É trabalhoso, né, amor? Mas é muito gostoso, vale a pena, né? Uhum. E uma vez que você tem o fermento, você tem que estar sempre cuidando dele, né? Aí sobrou um pouquinho lá, ó. Que vai ser pro próximo pão. É. Então, o que a gente começou a mexer ontem, era o fermentinho de um outro pão e assim por diante. Sempre reserva um pouco. É. Aí, aqui, ó. Tem 10 gramas de sal, tá? Torno de 10 gramas. Eu vou reservar pra tu colocar junto. Como a gente colocou 200 gramas de farinha. Eu faço a receita com 500 gramas. Então, agora falta eu adicionar 300 gramas. Vai sobrar meio quilo aqui no pacote. Mais ainda. Agora eu vou adicionar o sal aqui junto com a farinha, tá? 10 gramas. Dá uma misturada, né? Agora eu vou tacar um pouquinho de farinha de centeio. Que vai ficar mais fácil pra poder manipular. Então, agora a gente vai... Pôr a mão na massa. Pôr a mão na massa. A gente não vai sovar muito, né? A gente vai fazer a mistura correta da massa aqui pra ela descansar depois. É um pão que ele demora um pouco pra ser feito. Ele demora, hein? A fermentação... Deixar... A gente colocando na geladeira fica em torno de... De 12 a 24 horas. Quanto mais tempo você fermenta ele, mais complexo fica o sabor. Bom, eu fui adicionando um pouco de farinha, tá? De centeio. Pode ser... Pode ser qualquer outra farinha. Pode ser farinha de trigo normal. Até dar um ponto que eu acho... Que fica legal. Tá? Então, agora eu vou dar umas dobradas na massa. E... Depois a gente vai levar ela na geladeira e deixar descansar. De 30 em 30 minutos, vai fazendo dobras, tá? Ela ainda tá grudando um pouquinho. Então, eu vou pôr mais um pouco de farinha. É normal ela grudar, tá? Ela tem que grudar um pouquinho mesmo. Mas pra ficar mais fácil. Porque depois que ela fica um tempo na geladeira, ela endurece um pouco também, tá? 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 Mais ou menos assim, tá? Agora a gente vai levar ela na geladeira pra descansar. Primeira dobra? Eu vou fazer uma aqui já. só pra ela ficar melhorzinha. Uhum. O tempo tá um pouco úmido, então a massa tá um pouquinho... diferente. Mas vai mais ou menos assim, vai ficar 30 minutos na geladeira, pega a massa, faz uma dobra. Vai fazer isso por quatro vezes. Agora ele tá assim, ó. Já começou a rendar, ó. Agora a gente colocou aqui, ó, o pão nessa panela. Essa panela ela pode ir ao forno e aqui ele vai ficar até amanhã e só amanhã que a gente vai assar o pão. Então, lembrando que ontem a gente tirou o fermento da geladeira, daí hoje amassou o pão. Aqui eu acabei de tirar ele da geladeira. Hoje é o dia seguinte. Hoje é o dia seguinte, né? E agora a gente vai judiar dele, tá gente? Tá tão lindo, né? Cresceu. Tem que ver que ele já tá arrendadinho. Agora a gente vai colocar o pão, né, no forno. Ele foi pré-aquecido durante 15 minutos em 250 graus. Deixar ele por 30 minutos com tampa e depois vem, retira a tampa e deixa mais 30 minutos. E esse foi o resultado do nosso pão. Pão simples e muito gostoso. Escuta o barulho, ó, dá pra ouvir o barulhinho dele estralando. Tá vendo que tá fazendo as bolinhas, ó? Então, foi esse vídeo de hoje, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado e, mais uma vez, se vocês quiserem o tutorial, cliquem muito aqui no gostei, se inscrevam no canal, ativem o sininho pra vocês ficarem sabendo assim que sai um vídeo novo aqui no canal. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!